Você que nunca estudou redação ou começou recentemente, já se perguntou por onde começar a estudar redação, afinal, não é uma matéria, não tem um currículo específico, cada professor tem uma metodologia diferente, cada plataforma vê de um jeito. Eu vou te ajudar agora com um básico que funciona muito bem para você começar os seus estudos de redação. Redação vale muito nesse concurso, vale muito no Enem, vale muita porcentagem da sua prova, então é preciso de muita atenção, assim como você faz com português, matemáticas, exatas, qualquer disciplina específica, tá? Fica comigo porque eu vou te ajudar bastante a iniciar, então, pela redação. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, profeta de língua portuguesa e redação, aqui do Redação Online. Toda semana eu apareço aqui para vocês com um vídeo novo, muito conteúdo, né? Já vou pedir para você deixar seu like, ativar a notificação e acessar depois aqui também o nosso site, nossa plataforma, que tem correção de redação, é sempre muito importante para você. E afinal, Chay, por onde que eu começo a estudar redação? Você que nunca estudou redação ou está bem no comecinho, tem muita dúvida, né? Tem muita dúvida por onde você deve começar a estudar, o que funciona, o que não funciona. E a gente vai desenvolvendo, eu, com o estudo da língua portuguesa, eu trabalho já há muitos anos com redação, com concurso público, com o Enem, algumas perspectivas que funcionam muito bem, né? Por onde você vai começar a entender. Primeiramente, eu quero que você entenda que quando a gente fala redação, não existe só um tipo de redação, redação é toda escrita, né? Toda escrita é uma redação. Mas a gente limita as redações, a redação de concurso e de vestibulares e Enem, por um texto que é dissertativo argumentativo, né? Que tem a média de 30 linhas. Então, a gente começa a nichar aquilo que você vai estudar, por onde você vai começar, né? E esse é o ponto principal, que é você descobrir, via o seu objetivo, se é Enem, que é o texto dissertativo argumentativo, se é um concurso, é o texto dissertativo argumentativo, é só dissertativo, é você descobrir qual é o seu objetivo com a redação. A partir daí, a gente tem um primeiro, já uma primeira etapa concluída, né? A segunda etapa é você saber qual é o seu nível. Eu nunca estudei redação, eu estou começando a estudar redação, eu já venho de correções e eu tenho uma escrita média, eu tenho uma média de 400 pontos, eu quero ir para 800, eu nunca tive uma redação corrigida. Como eu vou nivelar um aluno que nunca teve uma redação corrigida? Se ninguém nunca corrigiu a sua redação, você não sabe qual é a sua média de redação oficial. E quando eu falo média, não é a correção pelo professor da escola, é a média por corretores equivalentes do seu objetivo, que é do seu concurso, ou do seu vestibular, ou do Enem, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir a sua redação, para você saber o nível da sua escrita. A partir disso, você entende, a partir da correção, você entende quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes. Com os pontos fracos, a gente começa a direcionar o seu estudo. Poxa, eu tenho muita dificuldade na argumentação. Então, eu vou com técnicas de argumentação. Minha dificuldade é com o repertório? Minha dificuldade é com o conectivo? Minha dificuldade foi na intervenção? Minha dificuldade é com a estrutura? Talvez eu não sei nem por onde começar? E aí, a gente consegue traçar um diagnóstico. Por que eu falo tanto isso? Eu já falei em lives aqui com vocês. Corrijam as suas redações. Senão, vocês não sabem qual é o erro, vocês não sabem qual é a dificuldade, vocês também não sabem qual é o ponto forte. O teu ponto forte te favorece, você foca nele para levar. E o teu ponto fraco, você precisa levar, porque toda redação tem um corte para cima, né? Nenhum aluno de redação é o corte para baixo. Dê sempre o corte para cima. Então, para começar a redação, você tem que olhar isso. Depois, gosto muito, anota aí, né? Leia as redações que foram nota máxima. Pega as cartilhas do Enem, né? Entre na News aqui do Redação Online, que a gente manda também para vocês. Tem como deixar disponível, porque tem redações que foram nota mil, você consegue analisar e falar, Opa, peraí, olha só. Olha esse repertório aqui na introdução, tem repertório no Desenvolvimento 1, tem repertório no Desenvolvimento 2. O meu corretor, lá, nível Enem, gosta disso, né? Ou, olha só, não teve repertório nenhum. Isso nunca vai acontecer, né? Sempre tem repertório, né? O corretor do Enem é um corretor que gosta, que quer ler a sua redação com repertório na introdução, no Desenvolvimento, só não na conclusão, mas Desenvolvimento 1 e Desenvolvimento 2. Então, você tem que olhar com carinho também quais são esses critérios avaliativos. E aí, junto a isso, você vai, claro, com o seu objetivo traçado, entender as competências. Entender a competência 1, a competência 2, a competência 3, a competência 4, a competência 5. Entender por que na competência 5 vai ser olhado ali e vão cobrar de você a proposta de intervenção, né? Olhar por que na competência 1 a gente vai olhar para a parte linguística, o que é essa parte linguística. Então, acho que você também entender qual é essa correção, o que a pessoa que vai corrigir quer de você, faz toda a diferença. E a última dica que eu vou deixar, e vou reforçar, que é uma dica que eu já dei, entra aqui no nosso site, na redação online, e procura um pacote de correções que vai se encaixar perfeitamente no seu bolso e também na sua necessidade. É por um pouquinho, né? Uma questão de algumas correções de redação que você pode perder a sua vaga, perder a sua nomeação. Então, entra, corrija a sua redação, vai ser muito importante para você. Porque começar a dar o primeiro passo é muito importante, produzir é muito importante, corrigir é mais importante do que tudo isso aí também, porque você vai se entender enquanto autor de uma redação, tá? Espero você lá dentro da plataforma, quero te contar sempre aqui nas nossas redes sociais, nas nossas aulas, porque vai te ajudar muito, muito, muito. Ó, um beijo. E tem dúvida de redação? Quer sugerir uma pauta? Deixa aqui nos comentários para a gente. Tchau, tchau.